Olá pessoal, beleza? Leandro Marques, Rádio Web, região Oeste Santa Maria. Estamos aqui com o vereador Alexandre Vargas, como nós prometemos, né? E o vereador, nós vamos mostrar pra eles alguns problemas que estão acontecendo aqui no bairro Parque Pinheiro, Teneves. Opa, tudo bom? Tudo bom, Leandro. Fala aí, Alexandre. Tu viu o problema? A cidade aqui do Parque Pinheiro, Tancredo Neves, Cipriano, nós estamos aqui trazendo os problemas aqui pra nós tentarmos levar para a prefeitura, para o secretário de infraestrutura, se for infraestrutura, né? Para o subintendente, o José de Tem, que é da Corsã, se for Corsã, nós estamos tentando aqui ajudar. A gente não tem o poder da caneta, né, Leandro? A gente não tem o poder de ser prefeito, de poder mandar, mas a gente tem que fiscalizar, né? E a gente tem que mandar daí esses problemas para os órgãos que têm o poder de executar. O vereador fiscaliza, né? E faz esse trabalho, e é isso que a gente vem fazer aqui a pedido do Leandro. Pessoal, se tiver algum comentário, deixa aí embaixo aí que a gente vai respondendo aí para vocês o momento que tem. Se tiver algum vazamento de água, principalmente, que hoje nós viemos tentar resolver os problemas da Corsã. Se tiver algum vazamento de água aqui na Tancredo Neves, Parque Pinheiro Machado, Cipriano, nós vamos pegar o carro, nós vamos lá com o Leandro, nós vamos entrar em contato com a Corsã para tentar terminar esse vazamento. Essas coisas mais da infraestrutura, nós vamos entrar em contato com o secretário Wagner, que é da infraestrutura, para mostrar para ele, por exemplo, esse local aqui, qual é a minha rua aqui, Leandro? É Rua Maranhão com Rio Branco. Rio Branco com Maranhão. Está empossando água, na realidade não é nem só água, isso aqui é água com esgoto, né, Leandro? Exato. Está dando um mau cheiro aqui, porque a obra que foi feita na Maranhão com a Rio Branco voltou a fazer uma ligação de um bueiro que está entupido, porque não fizeram a ligação com os outros bueiros por baixo da rua, por baixo do asfalto. Tem que, infelizmente, quebrar o asfalto aqui, que não está muito bom mesmo, né? E fazer a ligação no bueiro para tirar, mostrar aqui, para essa água sair daqui e não ficar empossada. E até para o morador aqui, um cara que está passando, uma pessoa que está passando na calçada aqui, vai passar por aqui, vai tomar um banho. E já aconteceu isso. E é esgoto, não é só água, é esgoto junto, né? Então a gente tem que verificar, entupir o pluvial também, que provavelmente deve estar junto com o esgoto. Alexandre, até porque isso aí é saúde, né? Saúde pública. Saúde pública. Isso aí pode dar um problemão, né? Mas nós vamos levar para o secretário Wagner, eu vou ligar daqui a pouco para ele novamente, vou tirar a porta, tá lendo? E vou mandar para ele vir aqui para dar uma analisada nessa situação. A gente já sabe que o prefeito já esteve aqui, já está sabendo da situação, como a cidade é muito grande, né? Eu estou fazendo o meu papel de fiscalizador e também mandar as demandas da secretaria responsável para resolver o problema. Alexandre, outra questão aqui nessa esquina com a Maranhão, com a Rio Branco, é sobre os buracos que está abrindo. Sim. Tu vai encaminhar já? Vamos passar também, vamos tirar a foto aqui dos buracos. Pelo menos um tapa-buraco aqui, né, Leandro? Sim, já ajuda. Pelo menos um tapa-buraco aqui, né? Que a secretaria tem uma equipe. Sim. A prefeitura tem uma equipe, até o Mineiro, que é o nosso colega lá, que é o responsável da equipe, para fazer um tapa-buraco aqui. Mas primeiro tem que abrir aqui, né, Leandro? Antes de fazer o tapa-buraco, tem que abrir e tem que fazer a ligação desses dois pluviais aqui, porque senão vai continuar entupido esse mau cheiro, esse esgoto aqui e esse problema aqui da Maranhão com a Rio Branco. Alexandre, outra questão sobre essa esquina de novo é sobre a sinalização. Tu vai ajudar nós? Vamos pedir para o secretário Ponce, que é o secretário de mobilidade urbana, né? Já encaminhamos para ele também. Nós vamos pedir, vamos mandar uma mensagem também para ele agora. A minha parte, como vereador, eu vou fazer, tá, Leandro? Exatamente. Vim até o local aqui, vou tirar foto de tudo, vou encaminhar para as secretarias competentes e vamos continuar fiscalizando e pedindo para os secretários essa ajuda aí. Que não é ajuda, né, Leandro? É uma obrigação nossa. Exatamente, valeu. Alexandre, assim, a gente vai dar mais uma volta, o pessoal provavelmente não vai fazer live, ver se vai dar, se der a gente faz, se não der, vocês já estão sabendo. A gente vai levar em outros pontos, que é aqui na Avenida Paulo Lula, um buraco que tem bem próximo ao centro comercial, um buraco que tem aberto em cima de uma calçada ali na Marfisa, na rua Marfisa, na Tenebes. Provo da Rocha? É, Marfisa, assim. E se você tiver algum comentário, comente aí embaixo, se tiver alguma pergunta, se tiver algum vazamento de água, como o Alexandre falou, comente aí. Alexandre, tu tem mais alguma? Sobre o ginásio, tu disse que tinha uma demanda, já vamos aproveitar e vamos falar tudo. Não é nem demanda, né? A gente sabe que o ginásio, agora na última venda, novamente levantou ali o oréculo, destelhou novamente, né? Já estava, né, Leandro? E tem os pombos que estão entrando e estão fazendo foco ali dentro. E todos os dias o Dela, que é o coordenador do ginásio, ele tem que lavar ali com lavajado e tal. A gente entrou em contato já com a Secretaria de Esportes, já foi licitado, conta só a assinatura do engenheiro responsável, técnico, que a gente ama, pra poder alguém lá e mexer. Sem a assinatura desse engenheiro não tem como tu trocar, porque é alto, né? É perigoso, então tem que ter cuidado, né? Mas a gente conseguiu uma emenda, né, um valor do deputado Carlos Gomes, né, que é do meu partido, do Republicanos, pra comprar um priso modular, no valor de 300 mil reais. O priso modular é o mesmo, quem conhece o Clube Dores ali no centro, é o mesmo piso, é aquele piso pra te poder fazer campeonatos, qualquer tipo de campeonato, estadual, federal, é um piso mais macio, né, que ele é colocado por cima desse piso que tá ali. Então, é um piso modular que a gente chama, né, e é bem fácil a colocação e já tá garantido o valor, falei com o secretário Gilvan, secretário de esportes, né, tá garantido o valor e esse piso vai vir pro ginásio Oreco, vai ficar o piso novo ali. Alexandre, obrigado pelo teu calçados.com. Alexandre, obrigado pelo que tu tá passando pra nós, uma informação muito importante. O que que eu ia ter perguntar? A gente faz vídeo, vários vídeos, qual é a importância dos vídeos que a Rádio Web e Leandro Marques faz? Eu vim aqui, Leandro, mas também falar isso, né, falar isso, porque assim, ó, esses vídeos que o Leandro faz aqui, esses vídeos que o Leandro faz aqui, às vezes o vereador não vem no bairro, não sabe, como morador ali do calçados, calçados.com, né, aí o Leandro, como é, mora aqui perto e o pessoal chama ele, é tipo um líder comunitário, ele faz o vídeo e posta no WhatsApp, que eu, o vereador Adhemar, o secretário Ponce, vários vereadores e secretários estão no teu grupo do WhatsApp, da região oeste, né, se eu não me engano. É, Parque Pinheiro, região oeste, Santa Maria Urgente. E aí a gente verifica já o teu vídeo, se é a Corsã, a gente tem um grupo direto, todos os vereadores de Santa Maria com a Corsã, que é o José Abstenco, o superintendente, e a Andréia, que é a diretora. Então nesse grupo do WhatsApp fechado, que tá os vereadores e a Corsã, a gente manda, Leandro, teus vídeos direto àquele grupo, direto. Então às vezes a gente não precisa vir aqui, tu mandou o vídeo, a gente manda direto no grupo e eles já resolvem o problema. Então muitas vezes quando tu coloca os vídeos ali nesse grupo do WhatsApp, que a gente tá ali também, pode ver que a Corsã vem e resolve o problema. Porque a gente não precisa vir no bairro, a gente já aposta e já cobra da Corsã como vereador. Então muito importante, viu Leandro, tu continuar fazendo esses vídeos, tu continuar mostrando os problemas aqui do Parque Pinheiro, do bairro aqui de vocês, da Tancredo Neves, né, Cipriano, enfim, todo esse bairro aqui que tem quase 30 mil pessoas. É uma cidade, como diz o prefeito. Tem posto de gasolina, tem mercado, tem banco, tem tudo, farmácia, né, tem painel de negócio, tem moto, tem calçado, tem roupa, não precisa sair daqui, né, é uma cidade, né. Então, importante, viu Leandro, isso eu vim falar isso pra ti, tu continuar fazendo isso, postando ali, pra gente poder continuar cobrando dos órgãos mais rapidamente, que em vez de tu vir até aqui, verificar que nem a gente tá fazendo e postar, tu já posta ali e a gente já cobra a porção. Claro, que até o vídeo é real, né. Exatamente. E aí, muito importante o teu trabalho, muito mesmo. Vamos ali falar um pouco dos moradores, eles querem falar um pouquinho contigo. Eles querem falar contigo sobre a calçada. Chama o Valsir, chama o Valsir e eu queria falar com ele. Valsir. Tá, pessoal, eu vou continuar filmando aqui, ó, vou encerrar a live, tá, pessoal? Então, assim, ó, se tiver algum problema, mande pra nós aí que a gente vai tentar resolver. Agora, gente, o morador, o morador está falando aqui com o vereador. Muito obrigado, Elisa, Douglas, valeu, brigadão. O vereador, depois, ele vai ficar atento na live e vai falar com vocês aí, tá, pessoal? Os moradores estão mostrando aqui os problemas que foi causado abrindo buracos na calçada. E essa calçada, ela foi feita pela empresa pra acabar com os problemas de alagamento aqui. Mas tá abrindo uns buracos, olha só, tá abrindo uns buracos. Eu vou segurar um pouquinho, pessoal, porque eu quero finalizar com o vereador aqui. Porque é muito importante, pessoal. Sempre lembrando, essa chamada do vereador aqui não é jogo político. A gente vai convidar os 21 vereadores pra vir mostrar os problemas, não só do Parque Pinheiro, só da Teneves, da região oeste. A gente vai procurar alguns locais aí que estão bem críticos e vamos levar os vereadores. Hoje, o primeiro que tá vindo aqui foi o seu Alexandre Vargas. Conversamos com ele, ele topou. Semana que vem a gente vai fazer um convite pra outro vereador em outra parte da região oeste. E na outra semana, provavelmente vai ser o seu Ademar. Vamos convidar todos os vereadores. Aí, se algum vereador não quiser vir participar pra gente mostrar os problemas, aí é de cada um. Então, a nossa intenção é ajudar, mostrar os problemas pros vereadores, que tem muitos problemas. Estamos aí, gente. Só vou esperar aqui finalizar pra ele dar a última palavra dele aqui. Parque Pinheiro não tem tratamento de esgoto. Quem é o responsável pelo esgoto e a prefeitura? Estou certo ou errado? Eu vou fazer essa pergunta pra ele agora. Aqui é... Aqui é... Aqui é... Tá, pessoal, a gente já falou com o vereador aqui, já pedimos para ele encaminhar um pedido da sinalização com o Orião Ponce. O Orião Ponce já tinha me dito que vão sinalizar, só que a gente precisa essa sinalização o quanto antes, porque você trata de uma sinaleira, né, gente? Onde pode acontecer um acidente. Falamos com ele também sobre o problema dos buracos, ele já vai encaminhar para a infraestrutura e sobre o vazamento. Não é vazamento, é um esgoto ali, que tá parada aquela água ali. Muito bom o trabalho do Leandro, é uma grande ajuda para os moradores. Obrigado, Elis. Deixa esse comentário aí, pessoal, se tiver algum vazamento de água aí, aqui próximo ao Parque Pinheiro, tem neves. Comente aí, pessoal, tá na hora. É agora a hora de vocês comentarem. Alexandre, tem uma pergunta. Tem uma pergunta. Pessoal, vou fazer a pergunta aqui para o Alexandre. O Parque Pinheiro não tem tratamento de esgoto? Vai ter. Quem tem é responsável pelo esgoto. É a prefeitura ou é? Não, não. O contrato com a Corsã, que a gente aprovou lá na Câmara, é que até 2032, 100% da cidade tem que estar com esgoto. Então, assim, o que a Corsã tá fazendo? A Corsã tá fazendo por baixo. Tá terminando o Camobi agora, vai vir pra cá, pra Teneves, vai vir para o Parque Pinheiro Machado. Então, o contrato, a Corsã tem que cumprir. Se ela não cumpriu o contrato de 100% de esgoto até 2032, pode romper o contrato a qualquer momento. Então, ela tá fazendo o tratamento, né? Por isso que aquele contrato de quase um bilhão de reais, nós queremos muito dinheiro que eles vão ter que investir e é muito dinheiro também que eles vão ganhar. As pessoas entenderem. Depois que a Corsã fizer o tratamento de esgoto, ela vai poder cobrar a taxa de esgoto. Entendeu, Leandro? Entendi. Hoje ela não cobre a taxa de esgoto. Mas depois que ela colocar a canalização e tiver o tratamento de esgoto, ela vai poder cobrar aquela taxa de esgoto da população. Claro. Então, eu gosto de falar sempre a verdade, pra as pessoas não... É o que a gente espera. É. Entendeu? Então, é assim que a gente trabalha. Então, Tato, quer deixar algum... Não, eu dizia que a gente tá à disposição. Alexandre Pinzão Vargas no Facebook, no Instagram, na minha página. O que vocês precisarem ali. Entra ali. Já temos 82 mil pessoas ali, né? Na página, mas quanto mais pessoas estiverem ali, quanto mais pessoas nós vamos trabalhar mais. Então, é isso que a gente quer. A gente quer trabalhar. Então, é por isso que a gente tá aqui. Por isso que ontem de noite a gente tá fazendo a live em relação... Acho que até posso falar, né? Pode, pode, pode sim. Em relação aos microempreendedores, que têm direito agora a 3 mil reais de tirar um empréstimo na Caixa Econômica Federal, né? Com uma taxa de juros bem pequena. E qualquer pessoa que não tenha carteira assinada vai poder tirar um empréstimo de mil reais lá na Caixa Econômica Federal, pagando em 24 vezes de 52 reais, né? Então, essas informações que a gente tenta passar pra sociedade pra tentar ajudar, né, Leandro? Sim, Alexandre, vamos finalizar aqui, ó. A gente entrou em contato contigo pra chamar os vereadores na região oeste. A nossa intenção é chamar os 21 vereadores. A gente te convidou, se prontificou, vim. Obrigado pela tua presença aqui, porque é importante vocês aqui nos bairros, vendo a nossa real situação. Claro que a gente manda vídeo, vocês conseguem resolver, mas muito obrigado pela tua presença. E vamos contar com a presença de outros vereadores também. Ah, e se alguém não quiser, aí cada um é cada um. Mas a gente tá sendo pago pra isso, né, Leandro? A gente não faz mais que a nossa obrigação de vir até aqui, né? Porque a gente tem gasolina da Câmara, a gente tem salário da Câmara, então a gente tem que vir. É uma obrigação nossa, não é uma coisa que vocês têm que pedir. É uma obrigação do vereador vir até os bairros, principalmente quando tem alguém, né, que se preocupa, como tudo se preocupa, né, Leandro? E chama a gente que vai mostrar os problemas, né? A gente recebe todos os dias os problemas do Leandro pelo WhatsApp. Mas o melhor que tem é tu vir realmente sentir o que a população tá sentindo. Por exemplo, ali, se uma pessoa passar caminhando ali, ela vai tomar um banho de esgoto, né? Saúde pública, entendeu? Ou outro veículo que passar ali. Então é melhor a pessoa vir, o vereador vir até o local, né, pra sentir o que vocês estão sentindo, entendeu? O problema da calçada aqui, que o cidadão que me passou aqui, o dono da loja aqui, tá afundando a calçada. A gente olhar, o que tá acontecendo é diferente de a gente olhar o WhatsApp, entendeu? Sim. Então nós vamos vir aqui, como a gente tem ido em todos os bairros, tentando, tentando ajudar. Sim. As pessoas têm que entender, viu, que o vereador não tem o poder da caneta. Exato, exato. Eu sempre falo isso. Não tem o poder da caneta. Porque às vezes, ah, tu foi lá e não resolveu, tu não resolveu. Eu posso fiscalizar e cobrar. Exato. É o dever. Até brigar. É. Como eu já fiz várias vezes, né, Anderson? Brigar com alguns secretários. Mas eu não tenho como forçar alguém a vir aqui, entendeu? Mas o meu trabalho que eu tô fazendo é fiscalizar, mostrar, encaminhar e continuar cobrando dos secretários, né? Do município. Alexandre, agora mais uma pergunta aqui. Só importante salientar que aqui foi gasto mais de 2 milhões de reais nessa obra de alagamento. Nós ficamos os 4 primeiros anos de mandato cobrando, porque alagava aqui, né, principalmente aquilo do... Balneário e Maranhão. Balneário e Maranhão. Os calçados.com aqui, né, e outra loja do lado aqui, que alagava tudo, perdia tudo, né? E a gente conseguiu, depois de muita cobrança, o prefeito se sensibilizou, gastou mais de 2 milhões aqui, mas resolveu pelo menos o problema do alagamento. A moça comentou aqui que já paga a taxa de esgoto. Então tem que ter esgoto na casa dela. Então, assim, ela provavelmente mora na Teneves. Se a Teneves tem... Não, então tem que ter o tratamento. Se ela paga o esgoto, tem que ter o tratamento de esgoto lá. E aí a pessoa tem que ir lá ver, tá entupido? Não, não, ela só diz que paga a taxa. Se ela paga, se der algum problema de entupimento, entra em contato com a gente. O telefone é 992-189910. Meu telefone, o Leandro tem aqui, qualquer coisa, o Leandro passa. Se ela paga o esgoto da Corsã e é o esgoto que está entupido, deu algum problema, a Corsã é obrigada a vir e desentupir. Alexandre, já que nós ia finalizar, mas vamos fazer mais uma pergunta. Qual é o tempo que a Corsã tem? Vou dar um exemplo. Eu vou ligar hoje para a Corsã. Tem um problema de vazamento. Qual é o tempo que eles têm? Eu, se fosse as pessoas, entrava em contato com o vereador, tá? Porque a gente, como eu te falei, né Leandro, a gente tem um WhatsApp com todos os vereadores e a Corsã. É um grupo do WhatsApp com a Corsã e vereadores. A gente passa as demandas diretamente, todos os 21 vereadores ficam sabendo do que está acontecendo. E a Corsã, no máximo, cada três dias eles resolvem o problema para a gente. E isso aí tem que dar o elogio para a Corsã, porque realmente a Corsã, o José de Sten e a Andréia, eles resolvem. Pelo menos para nós. Já tivemos vários problemas que as pessoas entram em contato com o 0800 e eles não resolvem. Aí, por isso que eu peço, entrem em contato com o seu vereador ou o Leandro ou algum vereador, né? Que a gente passa direto no WhatsApp ali o problema e três dias eles resolvem. Não passa de três dias, Leandro. Tá, beleza. Muito obrigado mais uma vez, seu Alexandre, por vir ver a situação que a gente está vivendo aqui. E agora a gente vai te levar em outros pontos aí. E é isso aí. Tamo junto. Beleza, trabalha. Pra finalizar. Vai dar trabalho o teu, Leandro. Pessoal, só pra finalizar, próxima semana a gente vai convidar outro vereador pra vir fazer uma visita à região oeste. Não especificamente aqui, como a gente já trouxe um vereador. A gente vai procurar outra região pra levar os problemas e mostrar. Vamos fazer o convite. Aí vai depender de cada vereador se vai querer vir aqui ou não. Tá, pessoal? Boa tarde pra todo mundo. A Rádio Web, região oeste Santa Maria, Leandro Marques, estamos aqui pra ajudar a resolver os problemas da região oeste de Santa Maria e Santa Maria Geral. Tá, pessoal? Tchau, tchau pra vocês. Tchau.